Ele, chegou o primeiro Sousa, ganhou do Flamini, boa jogada com o outing top, devolveu pro Sousa, linha de fundo, toque pra trás, a chance pintou o primeiro, Miller, goooooool do Bayern de Munique, Thomas Miller, camisa número 25. Abre o placar pro time Bávaro aos 11 minutos do primeiro tempo, 1 para o Bayern de Munique, 0 para o Milan, saída complicada ali, bola que o Milan perdeu ali no círculo central, aí o contra-ataque do Bayern de Munique, a enfiada de bola pro Sousa, ele chega no fundo, toca pra trás ali na pequena área. O Thomas Miller se apresenta, bate de perna à direita e abre o placar pro time Bávaro, 1 para o time do Bayern, 0 para o Milan. Primeiro com você aqui, o time tá vencendo, hein, Guedes Wenzel? Detalhe, Thomas Miller é um jovem jogador do Bayern de Munique, revelado na temporada passada, vem das divisões inferiores do próprio Bayern. Da in die vierte Liga au flott. Und vier zu eins, Müller, Schlag auf Schlag geht es jetzt, also Milan hat es dann mal hergeschenkt, zweites Tor für den jungen Mann, die Jugend macht's. Zumindest das Tore schießen, drei von vier. E aí